Na Crença Manil E as entidades do mal rompem o grande portal O céu é tomado por seres alados Almas perdidas incorporadas em espíritos de pássaros Sobrenaturais, espectros, canibais Cantos cerimoniais rezoam no Alimanai Do reino do grande Iampericuli, o mar já vai surgir O mestre do reino Jaguar Sobre o caminhão Kamatauá E somente as almas do panteão do topo Banihuá Serão conduzidas ao mundo encantado O universo do mestre guardião do mundo É o triunfo nas almas da grande nação Banihuá 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 Na Crença Manil Aflautais, maracás, tambores e parigás Reduziam a ira das trevas E as entidades do mal rompem o grande portal O céu é tomado por seres alados Almas perdidas incorporadas em espíritos de pássaros Sobrenaturais, espectros, canipais Cantos cerimoniais ressoam no alímanai Do reino do grande Iampericuli O Pá já vai surgir o mestre do reino Jaguar Sobre o caminhão Kamatauá E somente as almas do panteão Tocubaniuá Serão conduzidas ao mundo encantado Abacuá em Kuapi O universo do mestre guardião do mundo É o triunfo das almas da grande nação Abacuá em Kuapi Maniwa